E estamos de volta com a nossa convidada, poeta feminista, Thaís Guimarães. Thaís, este livro, esse seu último livro, Jogo de Facas, ele é uma espécie de síntese da sua obra. A gente conversou que você, na verdade, você nasceu no Ceará. E esse livro é uma síntese de Nordeste, de João Cabral de Mello Neto, com Thaís, com Ferreira Goulart, e os temas estão aí, quer dizer, a violência, a relação amorosa, os conflitos, com esse nome que é forte, Jogo de Facas. Então, acho que há muitos anos que eu não publicava e, curiosamente, meu primeiro livro se chama Jogo de Cintura e esse agora é Jogo de Facas. Tem uma circularidade, inclusive, nesses dois títulos. E o Jogo de Facas foi um livro, assim, como eu estava há muitos anos sem publicar, eu tive realmente que empreender um desafio, e para mim foi um desafio muito grande mesmo, de conseguir entender essas características comuns que alguns poemas tinham. O Jogo de Facas, na verdade, começou a nascer daí. Eu comecei a perceber que eu tinha poemas, assim, com o mesmo fio, com a mesma linha, e com a mesma voz, com a mesma dicção, e comecei a trabalhar esses poemas. Porque, voltando agora lá na frente, que a gente falou de poesia, né, eu acho que, na verdade, é isso. O poema, ele é uma construção. O poema é um trabalho que se dá entre o autor, o poeta e a linguagem. Você pode escrever sobre qualquer coisa, desde que você consiga resolver isso na sua linguagem. E conseguir encontrar uma dicção que seja sua, que você se enxergue ali, né, você se enxergue como autor, como criador. Não estou dizendo como, não é uma questão de biografia, mas você se enxergar ali como a pessoa do autor, não. Mas como um criador que está lidando com a matéria, com uma matéria que se chama linguagem. Eu não faço um copo, eu faço um poema. E há poemas que resistem, né? Este aqui, você falou que ele é de quando? Então, esse poema eu escrevi nos anos 80. Ele foi publicado no Suplemento Literário. Você podia ler? Amanheço, sempre úmida, pernas sobre pernas, trançadas. Amanheço, sempre úmido, olhos sobre olhos, truncados. Ele está aqui, né? Ele está no jogo de facas. E ele está no jogo de cintura. Então, eu acho interessante, porque é um poema que tem mais de 30 anos, né? Bem mais de 30 anos. E que eu continuo gostando dele. Eu acho que é um poema que resistiu. Então, eu penso isso. Se um poeta... Tem gente que publica muitos livros. Eu não sou uma pessoa que... Fiquei publicando muitos livros na minha vida, enfim. Embora eu tenha muitos poemas inéditos. Mas eu acho que se eu tiver um, dois, três poemas, sei lá, que resistam ao tempo, um só que seja. Já me dou por satisfeita, porque eu acho que a luta do poeta e do escritor, enfim, é esse confrontamento mesmo na relação com a passagem do tempo, né? Em desafiar a própria morte. Porque através da poesia você não morre, né? Isso. Vamos escolher, então, alguns para você ler? Atirador de facas Afiar Lâmina por lâmina A sangue frio Treinar entre os dedos Faca por faca A necessária calma Exigida no jogo A mente alerta A mínima palavra O arremesso Concentração Concentração Um lance rápido A primeira curva da faca O som seco do pulmão Um corte no ar O alvo é o enigma O que cortar no vazio? Afiar Na frequência do silêncio A vida como pretexto A cada faca tirada Excesso de pensamento O coração desarmado O coração desarmado É atirador cego Virando ermo Que não se acerta Sob cálculo do erro É interessante a gente A gente está falando Sob jogo de facas Essa semana agora Eu recebi um presente Eu até trouxe aqui Da Adriane Garcia Ela escreveu uma resenha Sobre o jogo de facas No Malarmagens E tem um texto Um parágrafo aqui Que eu gostaria de ler Dessa dor A luta diária A batalha Thais retira as metáforas Da guerra Dos instrumentos perfurantes Tesoura Navalha Gume Por incrível que pareça A delicadeza nos versos Ao mesmo tempo Que é uma violência De punhos cerrados De golpes A salvação O amor Aparece Num primeiro momento Como desejo Sonho E sexo Em seguida Como mais uma violência Oferecida pela condição humana Mais uma arma Para nos vencer As facas cortam O amor Navalha Rasga na fragilidade Da carne Deixando as entranhas Expostas Aos poucos Os versos Revelam nosso corpo Nossa casa frágil Se quiser ir mais fundo Será preciso calçar Luvas de aço Eu acho interessante Quando alguém escreve Sobre o seu trabalho Como aconteceu Esse texto De pendurar uma roupa No cabide Que na verdade Aquilo que a gente conversou Lá atrás Essa coisa do banal Do dia a dia Você cortar um cebola De pendurar uma roupa No cabide De repente De repente é um ato metafísico De repente é um ato metafísico Vamos ler mais algum poema Interessante Duas mulheres Escrevendo sobre outra mulher Talvez não seja coincidência Tudo acontece Raios Riscam a janela Nas nuvens Da tempestade Um nicho de sol Um nicho de sol desaparece Sucumbe sem metáforas A força da verdade Alicerces Se desfazem A vida Imita a vida É bagagem de mão Simulação de segurança Sem cinto de proteção No solo do céu Plantação de ventos Tudo acontece Danos Avarias por um relâmpago Na ausência de chão Viajo na turbulência Grão perdido no nada Não estou no comando Você está falando de metafísica, né? É Com relação à passagem do tempo Eu tenho esse poema Grau de visão Que é curioso Na verdade Várias pessoas já comentaram Sobre esse poema Algumas pessoas já escreveram Até a Adriane menciona Esse poema aqui O Carlos Herculano Lopes Me escreveu falando Sobre esse poema E é justamente Sobre a passagem do tempo Grau de visão Envelhecemos E não há forma amena Para contar tempo O que passou A imagem devolvida Pelo espelho Diz tudo Sem palavras Os olhos Já não veem Sem óculos O que não precisa ser visto Esse eu sinto um eco Assim da Cecília Meirelles, né? É, a Cecília É um Pra mim, assim Uma grande influência Porque a minha descoberta O meu encontro Com a poesia Se deu É pela Cecília Meirelles Eu ainda criança Quando eu descobri Cecília Meirelles Foi assim Eu entendi o que era poesia E quando eu escrevi Pela primeira vez Um poema Eu entendi também Que aquilo era um poema Exatamente porque Eu já tinha lido A Cecília Meirelles Eu senti mais diretamente Porque ela tem aquele poema E quando ela se olha No espelho Que ela pergunta Em que espelho Ficou a minha face A minha face Ainda tem que encarar Nos dias de hoje Chama Limite Não há areia macia Nenhum tapete de relva Na escolha da margem Conchas quebradas Cascalhos e pedras No meio do breu O sono é leve Olhos não se distraem Na cintilância de estrela breve O corpo que me prepara Que menos me fere É aquele onde me deito Firme cama de ferro Fino leito de pregos Realmente é a vida Que continua tão difícil Agora é interessante O Adorno tem alguma coisa Que ele fala assim Que depois de Auschwitz Não há sentido em escrever Mais nenhum poema Adorno, né? Nos anos 30 e tantos E o engraçado Eu acho o contrário Acho que quanto mais Os tempos mais sombrios Talvez a poesia Seja mais necessária A utilidade da poesia Que é muito discutida Inclusive O Leminski Ele trouxe essa ideia De inutensílio Poesia como inutensílio A Leila Perrone Lançou agora recente Um livro chamado Inútil Poesia Eu acho que se você For pensar na poesia Com qualquer utilidade Prática Realmente você vai Descartar a poesia Nesse mundo Onde tudo se descarta Nós próprios Somos seres descartáveis Mas se você pensar Que a poesia Ela pode não salvar a vida Mas ela salva Umas boas horas Na nossa vida Minha querida Adriane Garcia Ela comentou isso Sobre inclusive O jogo de facas Ele falou Taís O seu livro Salvou boas horas Da minha vida Então Quando você escuta Isso de um leitor Especialmente Porque O que é o poema em si O que é um livro O Mário Quintana Ele fala isso O livro Um livro de poemas É um fruto Que você oferece Ao desconhecido É um cesto de frutos Que você oferece Ao desconhecido Esse desconhecido É o leitor E a operação Ela se dá Nesse momento Em que o leitor Se apropria Desse cesto de frutos E devora E come Os seus frutos Bom Nós terminamos Nós chegamos ao final Eu só posso desejar Que você nos ofereça Mais frutos Para nós leitores Porque eu sou uma leitora sua E te admiro muito E agradeço muito Você ter vindo aqui hoje Eu que agradeço O convite Líria E agradeço Vocês também Que partilharam Conosco Esses minutos Escutando a poesia E sempre renovando O nosso convite Sempre Sexta-feira Às duas e quinze da tarde Até lá E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal